E o Sullivan lá é o cara do mesão mesmo, é muito criticado, como é que é a temperatura lá? Vamos lá. O Ronnie é igual o Barry Stark falou. Todo lugar, quando você chega, um técnico, um jogador, você começa a falar assim, você olha assim, opa, tem profissional na área, todo bater. Aí quando você vê, opa, o Ronnie tá em algum lugar. É o único diferente. Ah, mas eu quero jogar agora. Não, não tem, só tem o Ronnie que joga do jeito dele. Se você tentar imitar, não sai igual. Ele faz um drive, que se a gente fizer, a tacada já não vai sair igual. O estilo dele é ele. E ele tem 15 que o action diferente, tão genial, ele vai trocando. Não, eu acho que agora tá melhor assim, ou tá melhor assado. Chegou até época... Troca de mão, joga muito com as duas mãos. De canhota, ele é top 16 do mundo. Você sabe que é top 16 do mundo com a outra mão? Eu não faço a menor ideia.